Música Música Dicen que la muerte es el final De la vida Y que cuando mueras vas a estar Allá arriba Que hay más allá De la blanca luz Música 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 Un imperio de oscuridad Donde dormir, donde descansar Un infinito de felicidad El final de tu eternidad Bajo la tierra que pisaste Que viviste Disfrutaste y sufriste El milagro de existir colgado Bajo un cielo iluminado Música 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 de soledad, silencio deambulando, querendo arrebatar, este dia é a tia, é a tia. Para isso de alguns, infierno de outros, a dúvida eterna que atormenta o saber que nunca sabrás que há mais alá, mais alá de aquella luz. Um montão de ataúdes carcomidos de silencio, com seus próprios huesos recordando que não estás. Tu ceniza repartidas em uma bala perdida, esperando voltar a ser vida outra vez. Em o mar, onde navega a tua memória, onde os ángeles esparciam, em o suelo, onde os presos e acelos, em o cedo, onde nunca houve um dió. Um dia a tua memória, um dia a tua memória, um abismo sem fundo em um segundo. Ojos que se dilatan e oscurecen, aferrándose a este maldito mundo. Ojos que se dilatan e oscurecen, em uma canção que já não existe. Bajo uma melodia eterna e cheia de fantasia. O que se liga, o que não existe, as almas frias. O gusano que te carcomen de um frio, um beso de despedida. O peso de tua própria vida que te premia com sonrisas al azar. A mão do teu Deus soltando os dedos para começar a volar. Ángeles invitando a saltar desde o próprio suelo. A luz do teu final. A luz do teu final. A luz do teu final. Que te traga o canal.